Aqui nós estamos na Barbosa de Freitas, de acordo com informações, uma pessoa acabou sendo lesionada a bala. Informações de que foi do outro lado, aqui é grande a movimentação de viaturas da polícia militar, vários policiais militares. Informações agora que foram repassadas para a nossa equipe de reportagens de que tentaram roubar armas de um vigilante, exatamente aqui neste shopping, que fica localizado aqui na Avenida Desembargador Moreira, com Barbosa de Freitas. Nas imagens do Clécio Rodrigo, a gente vai se aproximando aqui do local, que foi informado pelos policiais militares, que foi o exato local onde esta pessoa acabou sendo lesionada a bala. Eram quatro elementos, aí é o modo operandes deles, a técnica que eles usaram. Dos quatro, um desce do veículo, de um veículo em que eles se encontravam, um se finge de cliente transeunte, passa pelo segurança e na hora que tem a condição de dar o bote, ele dá o verdadeiro bote, toma a arma do vigilante e creio que fere o próprio vigilante com a própria arma. Tenente, houve uma informação de que o vigilante acabou sendo socorrido por uma viatura da polícia militar. Você sabe alguma informação do estado de saúde dele, onde é que foi o tiro? Segundo informações que nós colhemos, ainda meio relativas da situação, não cabais, o vigilante está consciente, mas respira com dificuldades e tomou tiros na região do tórax. Ninguém ainda pode precisar quantos tiros, mas foi na região do tórax. Ele estava utilizando o colete, o balístico? Exatamente. Um colete, creio que um colete, tomara que não vencido, mas que provavelmente, eu não sei como ele teria perpassado, a não ser que estivesse fora de... Tenente, a gente recebeu a informação de que aqui ficam em média dois vigilantes aqui nesse shopping aberto, localizado aqui na Aldeota. Mas há informação de que foi o momento que ele foi desligar uma bomba de água, foi justamente nesta hora que os criminosos agiram? Outra coisa, segundo a senhora aqui do quiosque, só tínhamos um vigilante hoje, porque parece-me que a empresa havia mandado apenas um vigilante. E aí ficou muito mais fácil para que a ação fosse perpetrada pelos elementos aí, né?